Fala rapaziada, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente né, porque aqui onde eu moro tá chovendo muito tá ligado E eu tô com a ideia de fazer um RDA Responde de novo Aí eu quero que vocês comentem aqui embaixo desse vídeo Qualquer pergunta que vocês querem sobre o canal, sobre mim, sobre os membros da equipe Sobre o que vocês quiserem saber, a gente vai tá esclarecendo tudo no próximo vídeo Então comenta aqui embaixo, e quem não for inscrito, se inscreve no canal que é pra ficar ligado em tudo que vai rolar aqui Que ainda vai ter muita coisa legal, beleza? Então é nóis, tamo junto, valeu, fui!